Olá, leitoras e leitoras! Tudo bem com vocês? Eu sou Fá e você está no canal Entre Páginas e Linhas. Bom, eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li no final de semana e foi um livro que mexeu com todas as minhas estruturas psicológicas, emocionais, com tudo que meu coração podia ou guardava de emoção, de fragilidade. Esse livro conseguiu me tirar desse momento. Me tirar de toda a órbita central. E eu estou falando de Traga o Seu Amor de Volta, Sem Pedir Nada em Troca, do Ike Carvalho. E é assim, eu ganhei ele de uma amiga. Eu não esperava que ele fosse um livro tão bom. Eu já tinha lido, ouvido falar sobre ele. Ele estava na minha lista do Scooby de Quero Ler há muito tempo. E quando ela colocou no grupo, olha, tem esses livros. Ela falou, ah, eu quero esse. Ela falou, você não vai querer o outro também? Eu falei, que outro? Faça amor, não faça jogo? Eu falei, quero. Só que eu não sabia que tinha que ler em sequência. Então, eu li esse livro primeiro, mas eu tinha que ter lido esse. Enfim. Então, quando vocês forem ler antes de eu começar a falar da vida, leia esse livro primeiro aqui e depois vocês leem esse. Porque, como ela disse, esse é um spoiler desse. Mas, enfim. Vida que segue. Vou ler este no final de semana. Como vai ser feriado e tudo, eu acredito que vai ser bem rapidinho. Mas, no momento, eu vou falar deste livro aqui. Para vocês entenderem como, para mim, foi um pouco difícil, vocês precisam entender uma parte da minha vida que eu não gosto muito de falar. Meu pai faleceu há sete anos. E eu tive uma relação um pouco conturbada com ele. Tanto para ele foi difícil, foi difícil para mim. E, no final, eu não consegui, não pude estar presente com ele como eu queria. Não pude me despedir como eu queria. E aí, que entra o Ike. Há muito tempo eu venho me remoendo. É uma coisa que eu guardo muito para mim. Toda essa parte. Às vezes eu me expresso, às vezes eu choro. Mas, enfim. Eu não costumo falar. Não costumo soltar. Por para fora. E, com esse livro aqui, o Ike também está tendo um problema com o pai dele. Ele descobre uma doença. E, assim. Pode acontecer do pai dele morrer a qualquer hora. Ponto. Não é um spoiler, gente. Fiquem tranquilos. Vocês vão ver isso logo no começo. E aí, o Ike sempre ele preserva o quê? O amor. Ele se expõe ali de uma forma tão linda. De querer estar presente com o pai dele. Com a família dele. Ser presente, né? E isso mexeu muito comigo. Eu comecei a ler. Na página 30, eu já estava chorando. Aí, até meu marido chegou. Depois eu encontrei outra parte. De amor. Que falava de amor. E eu queria ler para ele. Só que eu não conseguia. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Assim, vinha. Não sei. Não sei. É muito forte. E esse livro, então, ele vai ensinar o quê? O sentimento mais bonito que a gente tem. E que a gente tem que mostrar que é o amor. Eu fui ler para as meninas que trabalham comigo também. Elas choraram. E, assim. Eu li um bracinho. Que foi o que eu li para o meu marido. E elas choraram. Gente, esse livro, ele expressa tudo o que está acontecendo ao redor. A falta de empatia nas pessoas. A falta de um... Oh, como você está? De amar o próximo. Porque a gente só é amado quando a gente ama o próximo. Dá o seu amor para o próximo. E é aquela coisa. Amar a quem? Amar sem olhar a quem? Então, esse livro foi muito lindo. Ele tocou em partes da minha vida que realmente me doeu muito. Partes que eu não esperava que fosse doer. Então, eu queria muito que vocês soubessem. Que vocês lessem esse livro. E eu até separei um trecho aqui. Inclusive, foi o trecho que eu tentei ler para todo mundo. Mas toda vez que eu lia, eu chorava. E uma coisa que eu gostei muito é assim. Ele sempre vem uma frase. Uma frase que o autor coloca. E depois, no começo do texto, ele coloca uma música. Então, tem a QR Code. Você lê o QR Code e já toca a música no YouTube. Ou lá no começo do livro, que é uma playlist também no Spotify. Então, vale muito a pena você adquirir esse livro. Porque além de tudo que está escrito aqui. Da escrita poderosa do Wiki, você também tem as músicas. Para ficar mais emocionante ainda a leitura. Então, eu separei o texto toda forma de amor. Quando eu era mais novo, meu pai costumava me chamar todo domingo. Às oito horas da manhã, antes de todos se levantarem. Para conversar e contar alguma novidade. Hoje, sou eu que faço isso. Todo domingo, às oito horas da manhã, vou até o quarto dele e conto uma novidade. Domingo passado, disse para ele. Minha mãe me contou esses dias que, quando você roncava, ela levantava da cama e ia dormir na sala. Antes de você acordar, ela voltava para a cama para te abraçar. Todos os dias, quando você saía para trabalhar, ela corria para a janela e ficava olhando o caminhar. Quando você voltava para a casa e caía de cara no sofá, ela sabia que você estava cansada e queria te agradar. Corria para a cozinha para fazer sua comida favorita. Arroz, feijão, bife e batata frita. Ela disse que fazia tudo isso sem você ver. E que o amor é isso, amar o outro sem ele perceber. Meu pai começou a chorar. Eu disse, o que aconteceu, pai? Não chora, por favor. Você quer alguma coisa? Ele piscou uma vez. Uma vez dizia assim. Coloquei ele na cadeira de rodas e fomos até o escritório. Ele colocou a mão no teclado do computador e começou a digitar. Eu nunca contei nada disso para sua mãe, mas quando eu roncava, acordava com o barulho da madrugada, olhava para o lado e sua mãe não estava lá. Eu ia até a sala e via que ela estava dormindo no sofá. Dava um beijo na testa dela e ficava sentado na mesa olhando ela dormir. Antes de ela acordar, eu voltava para a cama. Porque tudo que eu queria era aquele abraço de manhã. Sua mãe nunca foi de reclamar, mas eu sabia que ela ficava toda dolorida dormindo naquele sofá velho. Eu juntei dinheiro o ano inteiro e comprei o melhor sofá cama que existia. Quando o sofá chegou, sua mãe olhou assustada e perguntou O que é isso? Eu respondi Um sofá. Ela disse Eu sei que é um sofá. Por que comprou isso? Eu respondi Feliz aniversário! Ela disse Amor, estamos em junho. Meu aniversário é em dezembro. Eu disse Feliz meu aniversário. Ela parecia tão feliz. E curiosa, que não parava de falar. Espero que não tenha gastado muito. Amor, pode me contar. Por que você comprou esse sofá? Não vou brigar. Eu respondi Comprei para a casa ficar mais bonita. Mas no fundo Era para minha menina dormir melhor à noite. Aproveitar melhor o dia E nunca mais sentir dor na vida. Eu ia trabalhar a pé Para manter o corpo em forma E para sua mãe não olhar para o tal vizinho sarado do quarto andar. E claro, para manter a saúde E viver mais 100 anos ao lado dela. Eu comecei a enxugar as lágrimas no rosto do meu pai E diz Não dá para entender. Não é possível que a mamãe nunca tenha visto tudo isso. Ele respondeu Meu filho Eu também queria muito saber. Mas a sua mãe morreria antes de me dizer. Afinal O amor é isto. Cuidar do outro sem ele perceber. E assim Esse livro ele ensina De uma maneira tão simples e singela A gente demonstrar todo o amor para o próximo Às vezes para a pessoa que está do seu lado todo dia Para as outras pessoas que aparecem E eu acho muito válido Muito, muito válido Todo mundo ler este livro Foi um mega livro Sem dúvida foi um livro 5 estrelas E eu acho que o Rick conseguiu trazer de volta Todo o amor que eu sentia por uma pessoa que já foi embora Todo um sentimento E conseguiu me dar mais empatia E me fazer enxergar uma nova pessoa De uma forma tão simples E regou o amor que eu tinha Para eu poder distribuir para o próximo Bom Fico até emocionada De falar deste livro É... Só leiam Leiam Sem dúvida ele foi o melhor do meu ano inteiro Eu vou ler o outro dele Eu sei que tem mais dois Eu tenho só um aqui em casa Que é este aqui É... Pretendo muito vir falar com vocês Porque falaram que também é de chorar Também é de se emocionar E... Nem sei o que eu vou esperar deste livro Mas enfim Vou seguir forte Se você não conhece o Rick Eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo No box de descrição do vídeo Procurem Entrem Gente, por favor Leiam Sigam ele E se você E se você quiser adquirir essa lindeza aqui Vou deixar o link da Amazon aqui nesse vídeo Comprando por esse link você ajuda muito Contribui muito para o canal Contribui que eu compre o próximo livro dele que eu não tenho E... Bom É isso, gente Se você gostou Não esquece de dar o seu joinha Compartilhe o vídeo com os amigos Leia Icky Carvalho Siga entre páginas linhas no Instagram Porque quem sabe Quem me acompanha por lá Sabe o quanto eu me emocionei com esse livro Com essa leitura Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um beijo Até mais Fui Tchau